E aí galera, beleza? Eu sou a Ziki. Eu sou o DJ. E você está no Banca Literária. O resenhando dessa semana é aquele típico casal meloso. Ah, não é meloso. Ah, é sim. Não é não. Quem não é Shakespeare vai entender o que eu estou falando. Ah, desse ponto. É aquela ideia de que ela não vive sem ele e ele não vive sem ela. Desse ponto também tem que concordar. Os livros que a gente vai resenhar essa semana. Meu Romeu e Minha Julieta. A ficha técnica desses livros é da autora Leisa Raven. Ela foi lançada em 2014. O Meu Romeu foi lançado em 2014. E a Minha Julieta foi lançada em 2015. Mas ambos os livros vieram para o Brasil em 2015. Foi feita pela editora Globo Out. E o gênero é como eu falei para vocês. Tem romance, tem romance. A capa sexy. É, também tem. Ousada, né? A capa ousada. É, a capa ousada, gente. Já comentei disso aqui. A capa ousada você também tem. Não é tão ousada quanto do Meu Romeu. E as contracapas se completam também. Verdade. Um é o oposto do outro. Olha isso. A capa do Meu Romeu. E a capa do Minha Julieta. Que legal. Fofo. Vou dar. Então, são livros de romance, romance, romance. Não é meu louco. Entenderam que é de romance, né? E tem aquela ideia do drama, sabe? A minha ideia de drama. Quando alguém fala de drama, para mim, é assim, imagina a Paola Bratti na cadeira de rodas. Não, não é. Não é. Drama é o de evolução de personagem. Tem uma evolução de personagem fantástica. Foram bem extensos. Foram. Maravilhamente bem extensos. Bem, é o primeiro romance da autora. Sim. Uma coisa que eu fiquei muito surpresa em ver é que ela é uma autora australiana. E esse foi o primeiro romance, né? Meu Romeu foi o primeiro romance dela. E é um livro fantástico. Um livro que você começa a ler e você se surpreende com o que você está lendo, meu. Cara, você tem uma hora que você olha e fala, cara, que da hora. Porque você fica muito surpresa, assim, ela escreve extremamente bem, ela tem uma forma de escrita maravilhosa. E um canguru. É, ela tem um canguru. Ela tem um canguru, gente. Ela é uma australiana que tem um canguru. Eu acho, assim, super justo. Agora, agora, só era você que tem gatos em casa. Ela tem um canguru. Mas, enfim, continua. E uma coisa, assim, que eu gostei particularmente muito dos livros dela é porque eles acontecem... Então, os dois. Porque Minha Julieta é a continuação. Eles acontecem em duplo tempo. Então, por exemplo, a Cassie, né? Que ela é a narradora. Ela narra os dois livros. Não pensa que é tipo uma inversão. Tipo, o meu Romeu é ela que narra. Minha Julieta é outra pessoa que narra. Não, não. Ela narra os dois livros. E ela vai contando entre a situação dela nos dias de hoje, né? O hoje que é o que ela vive lá. É, a linha atual. E, ao mesmo tempo, ela conta a história de quando ela estava na faculdade seis anos antes. Você, por exemplo, mesmo tempo, né? As marcações. Porque toda vez que ela troca de tempo, obviamente tem uma marcação lá em cima. Seis anos antes... Isso é legal. Tipo, fala tempo e lugar, né? Eles eram... Eles estão estudando... Eles começaram a estudar no teatro, na Academia Grove. E isso é um casal de ex-namorados. Então, já dá pra imaginar que rolou alguma treta no meio. Aí, Cassie começa falando dela. E que rolou alguma treta. Ela vai estrear uma peça da Broadway, que é tipo um sonho de vida dela. E quando ela chegar lá, quem encontra? Quem não encontra? O Ethan. O Ethan. O Ethan, que vai ser o outro protagonista. Ele vai contracenar com ela. Eles são um casal protagonista. Então, isso é um choque muito grande pra ela. Ela não vai recusar, porque ela não é uma coisa que dá pra ser recusado. Tipo, é uma coisa que alguém oferecesse, tipo, sei lá, 50 mil reais pra você. E você vai falar, ah, não, não quero. É aquela ideia de, gente, a Broadway, quem assiste o Glee na vida sabe do que a gente está falando, né? Então, ela não recusa, mas ela conta a dificuldade no tempo atual, que é de contar, assim, não é com um ex-namorado. E que você consegue entender que rolou uma treta muito cabulosa, porque ela sente o rancor dele, maluco. E ela já começa falando que teve, que ele decepcionou ela duas vezes. E aí você pensa, porra, irmã, decepcionou duas vezes. Ai, bafo tá sério. Tá, gente, vai, agora pensa. Quando é que um namorado não é um namorado? Quando ele é Ethan Holt. Daí você já tira, né? Bom, não podemos esquecer também que os livros têm aquela pintada de comédia. Sim, e uma comédia é extremamente ácida, porque a... Aquela coisa de bichamata. É, a Cassie, ela não tem trava na língua. Como o livro tá falando do ponto de vista dela, não pensa duas vezes. Falava, pá, vai na abelha. Ela vai falar, acaba a história. Tem muita parte que ela fala, chorei de rir, chorei de rir lendo esses livros. Mas também tem as partes sérias, tem aquelas partes que você fica, tipo, ah, meu Deus, o que vai acontecer nessa merda? Aí, geralmente acontece uma coisa ruim. Muito ruim. Quando é muito ruim, é bem ruim. Vai ficar muito frustrada. Fiquei frustrada pra chuchu. Mas é muito bom. Dramática, eu tô vendo. Muito bom. Só falta o cabelo de rodas e a Paola gritando. Mas é muito bom, assim. Ele mostra a questão que eu falei de desenvolvimento, porque os ambos, tanto a Cassie quanto o Ethan, eles mostram que são extremamente traumatizados pelo próprio relacionamento deles. de novo, não deu pra segurar. Eu... Tá com sono, né? É, eu tô com muito sono nesse forno. Eu tô com muito sono, gente. Não tem noção, não tô doendo a semana inteira. Galera, a gente tá gravando agora, são... São... Olha isso, são três e quarenta e oito da manhã e a gente tá gravando porque a gente ama a galera, né? A gente ama a nossa galera, então é por isso que a gente tá fazendo, mas... Ah, sono. Sono, muito sono. É, você consegue ver, tanto a Cassie quanto o Ethan, você consegue ver que eles são, primeiramente, problemáticos. Eles são pessoas problemáticas, principalmente o Ethan. Mas... É, problemático é o cacera. Mas eles também são muito traumatizados pelo relacionamento que eles tiveram. É, isso é difícil. Porque é onde eles têm esse pé, né? É, não nesse ponto, mas às vezes eles querem mesmo. É. Porque tem metade do livro que a Cassie fala, assim, que a maior vontade dela é tacar ele no ônibus. Sei lá, ela é muito gentil, gente. A Cassie é uma coisa muito gentil. Mas ela faz as suas merdas também, ó. Legal, então você vai acompanhando ao mesmo tempo o conflito entre os dois por se reencontrarem. Ao mesmo tempo você vai entender como é que eles se conhecerem e como esse conflito iniciou. Porque ela vai contando que isso, isso aconteceu tudo no período em que eles estavam cursando a faculdade, né? Desde eles começarem a namorar, enrolar as treta e separar. Eles também separam duas vezes, né? Como ela mesma disse no começo do livro, de que ela decepcionou duas vezes. Então eles separam duas vezes porque ela não tá... Ela não tá meleca nesse livro, gente. E é, mas é um livro, assim, muito legal. Eu tava terminando de ler meu Romeu e eu tava num frenesi tão grande, mas tão grande que eu já comprei minha Julieta. A autora conseguiu expressar a ideia, conseguiu expressar os sentimentos dos personagens. Os sentimentos dos personagens só faltam se tocar. Só faltam tocar nos sentimentos dos personagens de tão pra fora, tão aberto que é. Porque ela criou personagens que realmente cativam o leitor. Nossa, desde o começo. Além de uma trama que te deixa, sei lá, angustiado, como a cara de morrer. Sabe? Então ela coloca, sei lá, briga. Muita briga, muita briga. Angústia e aquela ideia de coração partido, mas ao mesmo tempo é um amor. E depois eles votam e se pegam, se amam e depois vão mudar. Mas para que vocês entendam melhor do que a gente tá falando, vocês teriam que ler. Sim, tanto que a autora, ela é tão legal, tão legal, que olha só, eu sou aquela pessoa que lê todas as notinhas. Se tem agradecimento, se tem notas de autora, tudo, eu leio. Olha o que a Leisa Raven escreveu aqui como notas de agradecimento, aqueles, dedicatória, né? A dedicatória, bem no comecinho do livro. Para todos que me disseram que eu poderia fazer isso, enquanto eu pensava que nunca poderia. Aparentemente vocês estavam certos e eu errada. Só não fiquem convencidos. Ela é muito boa mesmo. Ela é muito legal. Eu virei super fã dessa autora, super mesmo. Ela tem um terceiro livro, se chama Wicked Heart. Não tem tradução ainda no Brasil, mas a Globo Livros já garantiu que vai trazer. Então talvez esse ano a gente ainda veja, ele é no mesmo universo dos personagens, mas não conta a história deles. Ele não é deles, é de uma outra personagem secundária que vai contar a história dela. Então você... Eu acredito que deve ser alguma menininha na época da faculdade que teve seu coração partido também pelo Ethan. Mas eu espero muito poder ver o Ethan e a Cassie no próximo livro. De novo. É, mesmo que eles não sejam do foco do livro, porque na sinopse eles nem são citados. Mas eu espero em algum momento, em alguma cena, poder ver eles só para falar... Ai, meus bebês! E ela que nem foi ela que escreveu. Então é isso, pessoal. Agora é a vez da galera. Fala pra gente, galera. O que você achou do livro Meu, Romeo e minha Julieta? Que vocês já leram? Se leram o que acharam. E se acharam, conta pra gente. Se gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha. Se inscreva-se no nosso canal e vem fazer parte da galera. Valeu! Valeu, galera!